Nós temos uma legislatura que se inicia agora, o PMDB é o maior partido, com 19 senadores, e que deverá ter na mesa três cargos, em virtude da proporcionalidade. Nós temos 11 cargos na mesa, dos quais sete são titulares, quatro são suplentes. E o PMDB deve ter, a princípio, a primeira, a terceira e a décima escolha nesse universo. O PT é a segunda maior bancada, deve ter dois cargos na mesa, inclusive a segunda chamada. Em seguida, o PSDB é o terceiro maior partido, mas pela proporcionalidade ele terá a quarta chamada. O PMDB é chamado novamente a escolher o cargo antes do PSDB ter sua primeira oportunidade. Em seguida, nós temos os partidos com seis senadores, com cinco, quatro, três e alguns partidos com um só representante. Esses não estarão representados na mesa, mas terão uma representação nas comissões, sobretudo se aglutinarem-se em blocos, que já existiu na última legislatura, existiram alguns blocos. É possível que esse movimento se repita para a próxima legislatura.